Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar Eu quero agradecer ao Senhor, porque onde eu estive na cruzada de milagres Eu tinha uma gordura aqui nessa região E no momento da oração eu senti um vento em frente e sumiu aqui E Deus me curou e eu vou começar a curva agora para a honra e glória do Senhor Jesus Eu só estou muito feliz, eu agradeço ao Senhor Oh, aleluia Um tecido aqui e agora ela está frouxa Certo Essa foto de quando? Dezembro Dezembro? Dois de dezembro Dezembro É, eu tinha dado me engordado, duas gestações seguidas E eu estava com bastante gordura aqui E aqui, ó Nem cinta resolvia E não tinha essa marquinha que tem aqui E na quarta-feira, quando o pastor orou Eu falei assim, agora a roupa é disfarça Mas se o Senhor quiser fazer cirurgia, pode fazer por completo Estou aqui E na hora da oração, eu estava com um vestido jeans Eu saí de casa triste Porque ele estava muito escurricado assim que estava E quando eu chego lá aqui, ele orou Eu senti um vento assim, ó Eu comecei a segurar e segurar E o marido, quem foi? Eu falei, eu emagreci E comecei a pegar, na hora que eu peguei assim Eu puxei com a mão assim, ó Um tanto assim E eu estou feliz porque é só o Senhor para fazer essas coisas Amém? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus Muito Muito Muito, ó Mãe gordita Não, é que você passou de ver essa aqui, ó É que a roupa é disfarça, não é dezembro? Não, não é só cama minha E aí E aí Eu quero focar MTV Como estava? Assim E aí Eu não gostava Obrigada E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL